Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Nelore Cometa, Fazenda São Lourenço, Genética BR, Vita Sal, V3 Genetics, E Rural, Metra Industrial, Cindy Castilho, Cindy Porangaba Felipe Cury, Cindy J. França, Nelore Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Terra Pecuária. E começamos com um leilão que foi sucesso e deixou o nome marcado na Pecuária Nacional. É a cobertura do quinto leilão virtual agropecuária poliana, isso aí. E quem conferiu tudo de pertinho, direto, de Arraial da Ajuda, foi a nossa repórter Isa Borges. Espia só! A genética da agropecuária poliana invadiu a Arraial da Ajuda na Bahia. Eu estou aqui com essa família responsável por esse projeto, que está aqui com essa expectativa a mil para o leilão, que começa daqui a pouquinho. Tassi, eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês prepararam para esse remate. A gente vai ter aí os animais pintados de preto, de vermelho, Nelore Padrão, e todos muito bem avaliados, uma coisa que é muito importante para vocês do projeto, né? Verdade, verdade. Preparamos esse leilão com muito carinho. Os animais padrão totalmente de K1, bem avaliados. E os pintados, tanto vermelhos como pretos, nós trouxemos alguns animais já com um grau de avaliação bacana. Nós estamos trabalhando muito essa vertente dentro da poliana, de trazer prova para o pintado. Essa é a nossa visão da pecuária, um gado produtivo, de ciclo curto. Porque o gado, hoje, o Nelore nosso, é um Nelore de campo, é um Nelore que você pode pegar o nosso touro, trabalhar ele, você vai fazer um bezerro rápido, um bezerro que você mata ligeiro. Então, esse é o foco, esse é o foco nosso. Eu agradeço vocês receberem o Terra Pecuária aqui, desejo muito sucesso nesse leilão, Tássio. Já já está começando ali a batida do martelo, com certeza teremos um dia de excelentes negócios. Para nós não é uma honra isso, a Terra Pecuária, eu sigo, é meu Netflix. Então, para a gente é uma honra, é uma honra te conhecer, ter você aqui com a gente. Foi bom demais ter vindo. Um dos idealizadores por esse primeiro leilão aqui, esse debut da agropecuária poliana, aqui em Arraial da Ajuda, é ele, Vitão da Mamede Assessoria. Vitão, me diz uma coisa, como que foi organizar tudo isso junto com o Tássio, sonhar com esse evento e a gente chegar aqui hoje e ver ele se concretizando? É um leilão que a gente passou a fazer parte dele e eu falei para o Tássio, não tem como, a Pecuária Baiana, acho que sem sombra de dúvida, eles são um dos principais selecionadores da Pecuária Baiana e a gente não trazer um evento desse para o presencial após a volta da pandemia. Não tem como não ser aqui no Arraial, a Fazenda fica aqui próximo e trazer todos esses amigos. Eu acho que ele não sai mais do presencial, ele vai ser todo ano aqui, sem sombra de dúvida. A gente percebe muita consistência no pedigree, tanto no gado padrão como no pintado e isso é muito importante para que esse projeto que é tão tradicional continue tendo tanto sucesso, né? É, sem dúvida, a agropecuária poliana vem investindo sempre no que há de melhor dentro do Nelore Pintado, no Nelore Padrão. Nós teremos aí a abertura do nosso leilão, as fêmeas na Nelore Pintado, posteriormente as matrizes e bezerras na Nelore Padrão e vamos encerrar com os reprodutores aí tão aguardados, uma seleção realmente referência aqui na Bahia. Com certeza todos que acompanharão irão gostar muito da qualidade e dos animais ofertados. As assessorias, as assessorias, meu seu frio! Mais duas assessorias de peso para a gente chegar nesse formato de tanto sucesso desse leilão, E-Rural e Nelore Pintado assessoria. Matheus Ladeia, queria que você falasse um pouquinho, porque vocês já têm uma história com o Tassio, né? A nossa história com o Tassio já tem uns três anos, acho que o Tassio foi um dos primeiros clientes da E-Rural, um dos primeiros a apostar nesse formato de ter seu leilão numa plataforma de internet e nesses últimos três anos a gente veio cada vez mais aumentando a expressividade com que os clientes da internet compravam da Apoliano. O que é mais interessante é ver não só os que compram, mas os que recompram. A gente costuma dizer que o leilão da Apoliano já começa com uma carteira própria e para a gente é muito fácil, é simplesmente chegar aqui e trazer toda essa audiência qualificada para comprar e fazer bons negócios, porque o gado dele, sem sombra de dúvidas, é espetacular. Marcelinho, eu sei muito da sua paixão, né? Você vem de berço e olhando muito para as linhagens desse leilão, a gente percebe que muita coisa vai parar lá, correr a assunção. Então como que é para você fazer a assessoria desse evento, conhecendo tanto a produção dessas linhagens? É, a gente tem que tirar o chapéu para o Tassio. O Tassio é um companheiro. Dos mais competentes possíveis. Ele não só usa a linhagem Correia Assunção, como a V3, e como ele consegue fazer hoje o que o pessoal está procurando. Colocar animais aí de sumário, líder de sumário, dentro do gado e tirar a qualidade com cor. Igual ele vai vender animais aí de K1, que é sempre buscado muito por todos os criadores. E aqui é um ponto de encontro de bons negócios, mas também para trazer a família, um ambiente extremamente familiar. Como que é essa experiência, né? De estar aqui nesse leilão em Arraial da Ajuda, esse clima super gostoso, à beira da praia e com um gado de primeira. É muito bom a gente poder estar presente nesse evento, né? Um evento que é referência à família, nos recebeu de uma forma calorosa. E isso que é o mais importante na raça, né? Claro que todos vêm aqui para fazer bons negócios. Tivemos a oportunidade de adquirir alguns animais. A fêmea pintada recordista, de vermelho, nós tivemos o privilégio, junto com o Nelore Fortaleza. E levamos também uma nuvilha extraordinária, pintada de preto, que a gente também ficou apaixonado. A família Nelore Fortaleza também fazendo investimentos precisos aqui no leilão. Tiago, queria que você falasse um pouquinho, o que você está levando pintado pela primeira vez para casa? Então, sempre trabalhei com Nelore padrão e sempre achei muito bonito. E depois que eu visitei a fazenda agropecuária poliana, eu saí de lá e falei, não, vou tentar comprar algum animal para pintar a fazenda, mudar um pouquinho a cara, que realmente é muito bonito. E tive o prazer de comprar um animal pintado de preto, que realmente acho que vai fazer toda a diferença para o Nelore Fortaleza. Tem oito centos, tem oito centos, tem oito centos, tem oito centos. Muitos lances marcantes, assim como a disputa pela fêmea do lote 17, valorizada em 250 mil reais, adquirida pela Nelore Rondelli e ainda uma doadora padrão, comercializada por 120 mil reais, que agora irá para a Nelore Hoppe. A gente que é criador, que ama a raça Nelore, que é uma paixão, a gente já vem adquirindo, acompanhando o trabalho de Dr. Tasso na agropecuária poliana já há alguns anos. E realmente estou muito feliz com a aquisição dessa doadora, que vai agregar muito ao nosso plantel, muita genética, anulvilha, os teludos, o Nelore precoce, moderno, e vai agregar muito ao nosso rebanho. Esse é o resultado de um projeto que já acumula mais de 20 anos de dedicação à raça Nelore. Faturamento de 3 milhões, 157 mil reais, com uma média de 40 mil nos pintados de vermelho, 37 mil nos pintados de preto e 25 mil nos animais Nelore padrão. Que venha a sexta edição. Parabéns, agropecuária poliana. Que legal foi isso! Que legal foi isso! Que legal foi isso! Uma, duas e um. É três! É trinta! É quarenta! E agora um rápido intervalo, mas não saia daí, já já tem muito mais do Melhor do Campo na sua TV e nas redes sociais, Zé Terra Pecuária. E aqui, já tem muito mais do que o ano. E aqui, já tem muito mais do que o ano. E aí, já tem muito mais do que o ano. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV É isso aí, esse é o nosso parceiro Pedro Ivo José Representando a Vita Sal Nutrição Animal Muito obrigada pela participação Pedro E se embora porque agora você acompanha aqui na programação do Terra Pecuária O que o Cindy Castilho preparou para os leilões Essência da Raça Cindy Isa Borges é quem traz todos os detalhes, é claro, veja só Cheirinho de café Essência de café Mas sabe, isso não se compara à essência do Cindy aqui na Fazenda Tabajur A esse cheirinho que a gente sente Porque aqui é que está impregnado o potencial do pioneirismo De como essa raça foi desenvolvida pela família do seu Adalde Castilho E é assim que a gente começa a falar de mais uma programação Do Essência da Raça Cindy Esse ano, 12ª edição desse evento, seu Adalde E com novidades Então Isabela, todo ano a gente procura por o que nós temos de melhor E esse ano nós decidimos fazer um leilão de prenhês Porque é através da prenhês, dos acasalamentos que eu faço Que eu tenho esse gado meu E às vezes muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade De ter esse acasalamento Então nós vamos fazer o leilão de prenhês É uma novidade Das melhores doadoras minhas Os acasalamentos sonhados por mim Além do leilão essência Que é o 12º Nós sempre colocamos animais Que formam e formaram E vão formar Novos criadores O Essência só terá dois touros vendidos Simplesmente Jundu da Estiva Que é o atual grande campeão nacional da Esposebu Quase 1.200 quilos de muita produtividade comprovada Pois já fez em 2022 filhos premiados nas pistas Raçador que vive sua grande ascensão no mercado E ainda Mogli Fivi da Estiva Touro que já foi campeão de prova de ganho de peso E se consagrou como grande campeão Da nacional da raça cinde realizada em Goiânia Além de ter sido reservado campeão na Esposebu Vale lembrar que ainda concorre a premiações em 2023 Olhares atentos para a Ibis Fivi da Estiva Filha do Niséfano na Babalu Que está premia do Jundu E é a 2 a 2 Muitas linhagens de campeões Como Hipomeia Fivi da Estiva Filha do Bulldog na Jangada da Estiva Que também está premia do Jundu E no sábado as novas gerações Tanto de fêmeas como de touros Vem aí para mostrar uma grande oportunidade Mais um desprendimento do seu Adalde Não, sem dúvida Esse leilão de novilhas do sábado Tanto de novilha como touros São animais de altíssima qualidade E são animais que no passado Eram a minha renovação de plantel São novilhas futuras doadoras Futuras animais Que vão deixar também O seu legado dentro da minha criação E é em cima do Jundu da Estiva Que a gente veio fazer esse convite Super especial Para mais uma grande programação Do Essência da Raça Cindy E também Semana Cindy Castilho É isso, né, seu Adalde? Então, queria aproveitar a todos Acompanha pelo canal do Boi Essa Semana Cindy Castilho O nosso evento Quem sabe você é o próximo criador de Cindy E vai fazer parte da família Cindy E a raça que mais cresce A nível de Brasil Conto com a audiência de vocês Essa é a fonte do melhoramento genético Na carne e no leite da raça Cindy Abrindo suas porteiras Mais informações sobre esse grande evento Com a Conex Leilões E com a Carvalho Acessoria E continuamos essa edição Falando sobre o sexto leilão especial Touro Jacamin Então já sabe Tem que anotar na agenda Porque tem sexto leilão especial Touro Jacamin chegando E esse ano com uma novidade, né, Tati? Isso, presencialmente Contamos com todos vocês No dia 24 de setembro Na Fazenda Em Nova Mutum O leilão será do dia 24 A leiloeira Programa Leilões E para mais informações Teremos a assessoria da Bula Acessoria Carvalho Acessoria E a Melhora Mais Tá aí, gente, o programa de hoje fica por aqui Te espero na próxima edição, é claro Beijo grande pra você, até lá Tchau, tchau Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Nelore Cometa Fazenda São Lourenço Genética BR Vita Sal V3 Genetics E Rural Metra Industrial Sindicastilho Sindiporangaba Felipe Cury Sindicota França Melore Pintado PO Hélio Correia de Assunção